Chegou inclusive uma pergunta do Diego aqui sobre justamente isso que você falou da Itália e da Espanha serem referências na formação de pilotos e uma das perguntas é por que eles são referência e a segunda é se dá para a gente fazer algo parecido no Brasil Cara, o maior motivo por esses países serem referência é porque eles têm categorias de base muito fortes Então assim como aqui no Brasil a gente tem uma base muito boa no futebol e temos muitos craques e muitos times e muitos patrocinadores e muitos estádios lá é assim, muitos pilotos, muitos patrocinadores, muitas equipes e muitas pistas Então acho que isso é a roda que vai girando Então você tem um ídolo, uma referência, tem um patrocinador que banca esse ídolo e aí a criança quer ser como ele, quer chegar até lá e isso vai sucessivamente aumentando Então vai crescendo, a molecada vai começando a competir e evoluindo e os campeonatos são muito fortes Então o nível é muito alto Então você tem um campeonato lá com 30 molequinhos que sai a 2, 3 por ano, já são muitos e sai muito mais do que isso Todo ano entram pilotos espanhóis na Moto3 com um altíssimo nível Seve ano passado a última etapa do Mundial um garoto de 16 anos ganhou a etapa da Moto3 em Valência no primeiro ano dele e ele perdeu as duas primeiras corridas porque ele não tinha idade ainda Então você vê como eles já estão prontos para chegar Ele não começou porque ele não podia, senão ele estava lá já com 15 anos Então essa é a diferença Na Itália também tem as categorias de base e as motos Acho que o mais importante é ter as motos Porque aqui não temos Acho que aqui a gente tem um campeonato bem legal que a Honda faz que é a Honda Junior Cup com a CEC 150 ou 160 Mas por mais que seja uma iniciativa muito legal da Honda e tenha pilotos jovens Não há a moto ideal É uma moto que pesa 120 quilos, tem a roda 17 com um molequinho de 8 ou 9 anos É muito difícil ele crescer e evoluir assim E ele corre com 8, corre com 9, corre com 10, com 11 anos e vai para onde? Então essa é a nossa grande dificuldade Eu só consegui chegar no Mundial porque eu fui para a Europa Meu pai criou um campeonato aqui quando eu tinha 6 anos Um mortinho esqueleto da Argentina que era para criança Um roda 12, pequena, para criança E aí depois quando eu fiz 8 anos a gente falou E aí? Eu corri o campeonato brasileiro de 6 vezes ele 25 Falei não Meu pai na época pensou Não, a gente tem que fazer investimento aí forte e levar ele aqui para fora para ele poder crescer E aí fizeram uns esforços danados e consegui ir para a cura de campeonas na época que era um campeonato que as mãos eram totalmente iguais E foi aí que eu cresci Na época eu corria com Alex Rins, Jorge Navarro Corria com Alex Marques, irmão do Marque Marques Romano Fenati, Maverick Vinhares, Miguel Oliveira Todos os pessoas que estão na MotoGP Então pode ter certeza que os pessoas que estão hoje na base na Espanha Daqui 5, 7 anos vão estar na MotoGP Então acho que é isso que a gente precisa Eu todo ano penso e luto para que a gente consiga crescer O esporte consiga crescer no Brasil Eu acho que com a minha imagem e sendo uma referência Isso vai ajudar também Que as pessoas tenham um ídolo, alguém para se espelhar E torço muito para que todos os brasileiros que estão tentando consigam chegar também Porque quanto mais estiver lá, melhor Mais interesse, mais patrocínio Eu não quero ser o único a chegar Eu quero que depois de mim venham vários Porque aí é bom para o esporte no Brasil Então quem sabe um dia eu consiga chegar na MotoGP Ter potenciadores grandes que criam um projeto aí Para motos, para criança, para molecada de 6 a 9 anos E a gente consiga ter uma categoria de base Então esse é o meu maior objetivo Depois de ser campeão mundial O meu maior objetivo é ajudar que o nosso esporte no Brasil Tenha um valor e seja como ela fora Para a gente, pô, imagina um país tão grande quanto o nosso Ter eu e mais dois ou três correndo fora E no maior sacrifício, no maior suor Correndo a tarde patrocínio aqui e ali Fazendo acontecer, dando a vida Então acho que isso é difícil e pouca gente ver Esse esforço Acho que a caminhada de quem foi para fora Tanto a minha como a do Alexandre Barros Os pilotos que chegaram no Mundial Foi muito difícil e muito mais suado que os pilotos da Europa Eu acho que, se eu puder, eu quero ajudar Que não seja assim para os próximos que venham E eu lembro muito de você nessa fase aí que você mencionou De ir para a Europa Eu te conheci, acho que você tinha 11 anos Alguma coisa assim E a gente aproveitava quando você vinha ao Brasil Para a gente fazer as entrevistas Porque você já estava sediado na Europa Então foi realmente uma exceção A gente percebe que o seu crescimento O seu desenvolvimento Se deu por conta disso Se deu por conta de você já ter feito Uma opção de carreira De fazer a mesma formação Que um piloto europeu 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 Que um piloto europeu